E aí pessoal, eu sou o Cris E cara, hoje eu tô gravando um vlog Nossa, tá vendo isso lá Hoje eu tô gravando um vlog E tipo assim Tudo que tem aqui atrás são minhas maquiagens E elas... Eu tirei elas desses organizadores Que eu deixo guardadas e tal Porque desde a mudança, que tava tudo organizadinho Eu fui deixando tudo uma zona Enfim, daí chegou um momento Que eu já não conseguia mais achar as coisas Pra mim, esse topinho foi quando eu comprei um blush Que eu já tinha E tipo assim, não tem um absurdo de maquiagem Eu tenho bastante coisa, tá longe de ser pouca Mas também não é um absurdo E aí, eu decidi organizar Só que, antes de organizar, o que eu pensei? Fazer um vídeo mostrando as coisas que eu tenho E é isso aí Se vocês forem novos por aqui, já se inscrevam no canal Deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha no restante de conteúdo do canal Que tem bastante coisa legal Me segue nas minhas redes sociais Que vão passar aqui embaixo Vai ter o link no box de informações E vamos pro vídeo Eu com certeza vou ter que fazer mais de um vídeo Até porque eu não tô querendo vídeos muito longos no canal Então o que que eu decidi? Eu vou dividir em partes, tá? Daí nesse primeiro vídeo eu vou mostrar então Tudo que eu tiver tipo de... Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar os primates que eu tenho Os serums, os hidratantes e as bases Daí, eu já vou tentando guardar mais ou menos as coisas Como eu fico conseguindo Eu vou tentar organizar tudo de novo E Deus tem aí Tá, vamos lá Eu vou começar com os hidratantes Esse aqui é o hidratante que eu mais uso É um da Vult E ele é um hidratante anti-sinais Eu costumo usar ele muito antes da make Mas assim Ele é mais apropriado E ele é tipo... A principal função dele é pra usar tipo... Logo de manhã quando acorda E também a noite antes de dormir Mas tipo assim Eu gosto muito do cheiro e da textura dele na pele e tal Então... É o seguinte Eu tenho usado muito ele, tá? Uso muito E daí eu comprei esse aqui da Vult Semana passada E aí esse aqui promete ser um creme hidratante nutritivo e tal Cara, não usei ainda Então não sei dizer se é bom ainda Cheiro é bom Mas enfim Não tem muito o que falar dele Esse aqui só promete que é creme hidratante nutritivo e tal Eu não vou ficar falando formulação e tudo de todos Porque é impossível Esse vídeo não vai acabar muito E aí eu tenho outro hidratante pro Vult Que é esse da Vult Nossa, esse aqui é difícil de... Não estourar Porque ele tem tipo um... Um acrílico por fora E depois é o creme Cara, esse aqui tem um cheiro muito ruim Por isso que eu uso ele pouco Inclusive Mas enfim Mas enfim Ele promete... Esse aqui eu comprei acho que no mercado É bem fácil de achar E é um creme tipo hidratante de aveia E... É isso É bom Mas prefiro os outros Tá, daí de primer Tenho o Hidra Primer da Bruna Tavares Que é o meu favorito Eu simplesmente adoro ele Tentei tentando arrumar isso aqui Mas não tá fácil Eu tenho esse aqui da Mica Beauty Que eu comprei faz bastante tempo E fiz um short De um vídeo Com umas compras que eu tinha feito diferentes E cara Esse aqui é um sérum de ovo O cheiro dele é horroroso Nossa O cheiro dele é muito ruim E eu só usei ele pra falar a verdade uma vez Então eu nem lembro se ele é bom Mas provavelmente não é Se ele fosse bom Eu teria usado várias vezes Já eu acho Eu vou deixar ele ali Pra ver se eu uso ele mais uma vez Mas eu tô pensando em me desfazer Esse aqui É o meu favorito Tipo assim Eu uso muito Ele tá imundo aqui Mas eu adoro esse aqui É um sérum Tipo Que chama gotas de encantamento E ele tem controle de oleosidade E ele deixa um aspecto Que na maioria das vezes Eu gosto muito Que é tipo um aspecto Meio siliconado Eu tô numa vibe muito glow da pele Então eu não tenho usado muito ele Mas eu adoro ele Adoro É da Ruby Rose Eu nem sei se isso aqui ainda vende Mas eu sou apaixonado Foi o primeiro sérum que eu comprei Inclusive óbvio Depois comprei outro Mas eu sou apaixonado por isso aqui Também da Ruby Rose Da linha Fuse Eu tenho esse primer aqui Esse aqui eu gosto bastante Eu não acho Eu acho que ele promete muito mais Do que ele faz Só que eu gosto do aspecto Que ele deixa na pele E eu acho que tipo Dá uma De fato ele segura Mais a make assim Então Fica Eu gosto dele Eu gosto da textura dele Esse aqui eu tenho dourado Que é o sérum da Melu De Kiwi E cara Eu adoro a vibe Que dá essas Bolinhas pretas na pele A primeira vez que eu usei Eu achei que ia manchar a minha pele Porque tipo Algumas estouram E tipo Na hora Fica preto assim Mas ele Esse preto sonha E sei lá É um sérum anti Antio Esse aqui é antioxidante Eu adoro o aspecto Que ele dá na pele E aí por último Eu ainda não testei Vou usar o diamante Para me preparar Para o aniversário da Ju Eu comprei esse Cara Primer hidratante Sério Eu não sei exatamente Ele promete ser um Elixir facial Que é o Marmaid Da Bruna Tavares Tem a promessa De ser bem glow E tal Para a pele Então eu acho Que eu vou curtir muito E ele é Cara Ele parece lindíssimo Assim pelo que eu testei Sabe O pouco que eu testei Eu acho que ele vai dar Um glow massa na pele Enfim Vou testar hoje a noite Tá Esses são os hidratantes Eu falei que era pouca coisa Tá Daí de base Eu vou começar por essa aqui Da Vult Que ela é muito Odiada por muita gente Eu tenho usado ela Bem pouco hoje em dia Na real Mas cara Eu adoro essa base Ela não me dá acne Como todo mundo reclama E eu não acho ela oleosa demais E sei lá Eu acho que ela fica Ótima Eu amo o resultado Que ela deixa na minha Na minha pele Como ela é bem fluida Bem líquida Apesar de ela prometer Alta cobertura Ela não dá alta cobertura Só que é o que eu quero Assim Eu quero mais pra correção De cor mesmo Eu acredito que dá Pra construir camada Com ela Eu nunca testei Mas eu acredito que dá Pra construir camada Até pela promessa De alta cobertura E tipo assim É muito baratinha Sabe Eu admito que faz mais de um ano Que eu não uso Tá Mas agora que eu vou organizar As coisas aqui Eu vou começar a ver minhas coisas Daí eu vou lembrar de usar E eu dei a base Pause para A pausa para feministas Cara É outra base Que eu honestamente Nunca lembro de usar Eu simplesmente Nunca lembro de usar Não é que eu gosto Ou que eu desgosto Eu não lembro de usar Nem pra dizer se eu gosto Mas tá Como eu disse Eu vou organizar as coisas Daí eu vou começar a lembrar De usar Eu tenho essa soft matte O resultado dela Eu usava quando eu quero uma pele Com uma cobertura um pouco maior Assim Ela tipo Cobre legal os poros Ela tem uma cobertura Cara Dá pra dizer que tem uma cobertura alta E ao mesmo tempo Eu não acho ela pesada na pele Por isso que eu gosto muito Daí As próximas São de duas blogueiras Tem quatro bases São de duas blogueiras A base da primeira linha Da Mari Maria Makeup Que eu Amo isso aqui Eu já Quando eu comprei Eu falei no vídeo Em shorts Eu adoro o resultado Eu adoro a proposta dela Ser base corretivo Usa as vezes Só como corretivo Até Pra quando eu faço Aquelas makes Mais preguiçosas Assim Cara Eu amo isso aqui Eu acho que ela A cobertura dela É excelente E acho que ela permite Construir essas camadas E tal Gosto também Porque o tom dela Funciona muito Com a minha pele Então é tranquilo De usar ela Só como corretivo Mesmo Quando eu não quero iluminar Essas coisas assim A pele Então Gosto muito Não tenho que iluminar A mesma blogueira Tem a da A cover up Eu acho uma base excelente A primeira vez Que eu testei ela Até tem aqui no canal Acho que foi no shorts Eu tipo Odiei o resultado Simplesmente Odiei o resultado Mas hoje eu gosto muito Ai meu Deus Não é que vazou É que eu tava mexendo E daí fez pressão E daí Quando eu tirei a tampa Ela Começou Gosto muito dela As duas da Mari Maria Eu gosto muito Eu gosto muito De todos os produtos Da Mari Maria Na real Onde é Mari Maria Bruna Tavares E Nina E aí as outras duas Essa aqui que é a base Dragol Da Nina Eu comprei hoje Então Eu não sei se é bom Eu gosto muito De todos os produtos Da Nina Mas eu não testei ela Pelo que eu vi Ela vai entregar Aquele rolê De pele gringa Sabe Uma pele tipo Mais flow Assim Sem ser tão Matificada Como Como a gente tem Costão de fazer Aqui no Brasil Tá mudando um pouco E aí A Nina Secrets Que é o Daily Tint Essa aqui gente Essa aqui Eu amo demais Eu arrisco dizer Que é a minha base Favorita Por quê? Eu tô numa fase Que eu tô tipo Nada de base Não quero nada Então Essa aqui ela Ela tipo Só faz correção De cor mesmo Assim Então Sei lá Eu amo Pra mim ela entrega Tudo que eu quero Por enquanto é a minha Favorita Das que eu tenho E daí de corretivo Eu tinha prometido É isso aí pessoal Pro primeiro vídeo é isso Essas são as bases Os hidratantes E os sérums Os primers Que eu tenho Espero que vocês tenham gostado Vou gravar já já Os outros vídeos Pra já deixar tudo prontinho Pra liberar Não vou gravar tudo No vídeo Só porque cara Eu acho que fica muito cansativo O vídeo longo demais Vou dividir ele em pelo menos Três partes E é isso aí Se vocês forem novos Por aqui Já se inscrevam no canal Deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha No restante conteúdo do canal Que tem bastante coisa legal Me segue nas redes sociais Que vão passar aqui embaixo Vai ter o link No box de informações É isso aí Um beijo Até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí